Oi pessoal, tudo bom? Eu queria agradecer em primeiro lugar aos novos assinantes do canal, sejam bem-vindos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre fluxo de trabalho. Eu vou dividir isso em dois episódios, dois vídeos, entre fluxo de trabalho em vídeo ou filmagem, feitos obviamente com câmeras digitais, e fluxo de trabalho em fotografia. Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre fluxo de trabalho em filmagem. Em filmagem nós vamos falar então da primeira etapa desse fluxo de trabalho, que seria a captação. Obviamente a primeira etapa de uma gravação de vídeo vai depender do tipo de mídia que você utiliza. É muito importante quando você capturar em formatos digitais, como cartões de memória e SSD, você ter um plano de backup. E esse plano de backup deve ser imediatamente realizado após a captação. Se você estiver fazendo um evento, fez por exemplo uma cerimônia, então faz um backup já da gravação da cerimônia, você já tem um backup de segurança ali, e depois faz um backup do evento conforme a coisa for acontecendo e você tiver a chance de descarregar as mídias utilizadas na câmera ou no gravador. Depois desse backup feito, antes de se fazer qualquer outra coisa, chegando no seu escritório, na sua produtora ou em casa, você tem que fazer um backup de segurança. Ou seja, você tem que ter um servidor central onde esses backups vão ser armazenados. Veja bem que isso é um backup de segurança, não é um backup de trabalho. Depois da captação, obviamente nós vamos para a edição. Aí sim, nós vamos ter nosso backup de trabalho. Então, você vai trabalhar com, geralmente, um HD bem rápido, um USB 3.0, um Thunderbolt 2 ou 3 ou 1, e você vai estar trabalhando com essa mídia que você vai poder mexer à vontade. É claro que os softwares fazem edição não destrutiva, mas se você precisar ou se errar, você vai ter sempre uma mídia principal para poder restaurar a imagem original. Pois bem, depois do backup de trabalho, vem o quê? A fase de ingestão no computador, ou seja, a captura da imagem, passar a imagem para o computador. Nessa passagem de imagem, você pode fazer a decupagem e log, que é você classificar todas as cenas, classificar tudo que você vai utilizar, usar palavras-chave para ficar mais fácil de achar os clipes dentro do programa, e, obviamente, ver as cenas que você vai utilizar ou não. Então, já faz uma limpeza geral que vai te facilitar muito no processo de edição. Hoje em dia, as pessoas estão usando muito a Switch Adobe, que é o Adobe Premiere, o Adobe After Effects, etc. Quer dizer, o pessoal está editando muito na Switch Adobe, no Premiere, a edição principal. Também no Final Cut da Apple, que, inclusive, é bem otimizado para Mac. Se você utiliza Mac, eu recomendo você utilizar o Final Cut, que ele vai te dar uma velocidade muito maior. E em alguns outros programas também, que são bastante utilizados, como editores da Avid, ou o próprio Vegas, que algumas pessoas ainda utilizam e gostam muito, que é um programa da Sony. Hoje em dia, muita gente tem feito grading nos próprios softwares de edição. Então, dentro desses softwares, que são o Final Cut e o Premiere, por exemplo, que são os softwares que eu tenho mais contato, você pode, realmente, finalizar todo o vídeo em grading, em áudio, porque eles oferecem boas ferramentas. A não ser que você tenha necessidade, realmente, de uma coisa mais específica, mais trabalhada. E aí, nós vamos entrar com a colorização externa, que, geralmente, é feita no DaVinci Resolve, excelente software, você pode exportar direto do Premiere e do Final Cut. E o grafismo, que, geralmente, são animações e textos e uma série de elementos que são adicionados, geralmente, é feito no After Effects. Mas, se você estiver usando o DaVinci Resolve, você pode trabalhar com o Fusion, que é um excelente programa e muito utilizado, também, para grafismos e para efeitos especiais, recorte de croma e tudo isso. Pois bem, uma vez terminado todos os ajustes gráficos, colorização, etc., será feito, então, os ajustes de áudio, que alguns softwares permitem fazer, também, dentro do áudio, ou você pode exportar essa trilha, como, por exemplo, para o Logic, para o Audition, e fazer todo o ajuste da trilha, colocar os efeitos, ajeitar o diálogo, colocar compressões, equalizações, essas coisas todas que vai precisar. Uma vez feito isso, você vai estar, já, com tudo pronto para fazer o famoso render final. E, é claro, como você está fazendo todo um fluxograma de trabalho, você já sabe que, depois do render final, você vai ter a distribuição escolhida pelo seu cliente. E isso pode se dar de vários formatos. Muita gente ainda pede arquivos em Blu-ray, em DVD, ou em pendrive, então, você tem que ver qual é a codificação certa para esses arquivos, que são arquivos físicos, ou, muita gente também trabalha, hoje em dia, com distribuição exclusivamente via internet. Nesse caso, você vai fazer o envio dos arquivos, mas você tem que ver como o seu cliente vai utilizar esses arquivos, se eles já estão prontos para tocar diretamente no computador, ou se eles vão ser parte de um vídeo maior, ou ser mandados para uma emissora, você tem que pegar todos os dados para fazer a codificação necessária. E, claro, também pode mandar num formato pronto para mídia social, fazendo upload para sites como, por exemplo, Facebook, ou YouTube, ou Vimeo, onde o cliente, ou você mesmo, o seu estúdio, na página do seu estúdio, vai poder exibir diretamente online com a melhor qualidade. E, obviamente, depois de tudo pronto, codificado, distribuído, etc., você vai ter o seu arquivo final. E esse arquivo final, ele vai ficar, como o próprio nome diz, guardadinho para caso você precise fazer uma nova distribuição. Então, você pode ver que existem essas várias etapas numa produção de vídeo, e é muito importante você ter isso discutido com sua equipe e saber exatamente como vão ser feitas todas as etapas para que você tenha segurança e, principalmente, para que você não perca nenhum material. E, no futuro, caso você precise acessar algum material como fonte de demonstrativo, para você fazer um demo reel, ou mesmo porque o cliente pediu uma revisão de edição, você tem todas as etapas guardadinhas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma dica de fluxograma básica que serve, obviamente, para quem está começando, mas também é legal para os profissionais que podem relembrar e conferirem se estão fazendo tudo certo. Legal? No próximo vai ser sobre fotografia. Espero vocês. Forte abraço.